Me largou na festa, mas sua amiguinha me pegou O BOI DA CERESTA Me embrazou, bebê, e o copão do lado Se me largar na festa, suas amigas vá por vá Me embrazou, bebê, e o copão do lado Se me largar na festa, suas amigas vá por vá Me largou na festa, mas sua amiguinha me pegou E o, e o, me largou na festa, suas amigas me pegou E o, e o, me largou na festa, suas amigas me pegou E o, e o, me largou na festa, suas amigas me pegou Me largou na festa e suas amigas me pegou O boi da seresta Me embrasou, bebê e o copão do lado Se me largar na festa, suas amigas vá por vá Me embrasou, bebê e o copão do lado Se me largar na festa, suas amigas vá por vá Me largou na festa, mas sua amiguinha me pegou Me largou na festa e suas amigas me pegou Me largou na festa e suas amigas me pegou Me largou na festa e suas amigas me pegou Me largou na festa e suas amigas me perdoam